E aí pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todas as minhas danças que eu tenho em Call of Duty Mobile, atualizado dia 19 de 5 de 2020. Vamos lá, vamos começar por este. É em época de Natal, uma dança de pistoleiro, chute no ar, um kubifu panda, dois joinhas, mostrando os seus músculos, batida no peito, e essa aqui tem a musiquinha de fundo, voando alto, essa pop aqui, bem bacana também, isso aí cara, impiedoso, soco no ar, muito respeito, me reconheça, saudação, e apontar. Essas são todas as minhas danças Call of Duty Mobile, atualmente. Vamos ver se eu consigo adquirir mais ao decorrer dos jogos. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. É isso aí. Falou pessoal.